E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Já foi esse aqui na área hoje, testando um pouquinho aí do protocolo azul, esse belo joguinho aí, né? Brincadeiras na parte, né? Vamos lá dar uma olhada no Blue Protocol, né? Que abriu seu servidor japonês depois de muito tempo de espera e que a comunidade global ainda vai ter que esperar mais um bom tempo pra conseguir jogá-lo Porque o jogo foi adiado, foi adiado pro ano que vem, a gente não sabe ainda a data correta, mas parece que é comecinho do ano Vamos discutir sobre essas coisas no decorrer aí da live, mas enfim, tem muita coisa pra gente falar do jogo Só que assim, gente, como eu fiz umas burradinhas no jogo e tal, adiantando pra vocês as coisas, eu vou criar um char novo, a gente vai passando aí algumas etapas Só que eu vou pulando todos os dialogozinhos pra não ficar demorento e tal, porque o objetivo nosso é mais ver o combate, ver as coisas um pouco mais à frente no jogo E não aquele iníciozinho regrado Beleza? Bruno Play está conosco hoje, né Bruno Play? Opa, é nós, mano? Estamos tentando jogar junto ainda Estamos tentando jogar junto aqui no jogo, mas tá complicado porque o jogo não deixa, cara Os menus deles são bem complicados e eles inventam muitas coisas, sabe assim, no meio do processo Então assim, tá bem chato, mas a gente vai tentar, vai tentar uma hora aí Tá, beleza, vamos ver aqui os features Ah, tá aqui, é pra indicar o tamanho do personagem Se for homem, o pessoal sai da live Se é café com leite, você não conta Tá, aqui nós temos aqui uma jovem garota Aqui uma muito jovem garota E aqui uma jovem mulher E aí? Vai nos presets aí, você não viu os presets? É, cadê? Onde é que estão os presets? É, no botãozinho do lado ali em cima ali, ó A perda ali A menina de cima lá foi Aqui? Ah, os presets, ó Presets, aí Até que é legalzinho isso aqui Tem esse basicão, tem um outro Mas isso aqui é muito, mano, isso aqui é muito anime, velho Na moral, mano, é muito personagem de anime, velho Tem uns 300 assim Os caras só botam lole no preset, velho Ah, pois também só tem duas hoje Não, tem umas três, velho, quer ver, ó Tem duas Uma Duas Ah, é verdade, só tem duas, velho Alô, tá reclamando Pior que essa aqui parece com a que eu criei, né? Quase igual a ela Ah, é? É Mas eu vou criar um mais diferente Eu acho que vou criar um meio vampirono Isso aqui acho que se encaixa mais no design Tá, aqui a gente tem mais alguns reguladores Dá pra fazer as alturas Eita, aqui ela fica grandona, hein? Ah, vai ser vampirona Dimitrescu, velho Vamos ver se eu consigo colocar o nome dela de Dimitrescu Acho que dá pra pôr porque Ela é turbinadona, né? Pode pôr porque não Olha só, o jogo ele tem um bagulho só pra Pro boost, velho Pra testar a física E ainda tem o botão de... Mano, mano, eu lembro disso aqui, velho Ah, esse botão, mano Esse botão, velho Olha o que ele faz Olha o que ele faz Os caras criam, mano É jogo japonês, cara É jogo japonês, mano Eles criaram um botão só pra testar Essa física em específico, cara A física é importante Tá, né? Beleza, então Ok Vamos lá Agora temos que mudar O rosto dela Eu não sei se eu vou conseguir Colocar o cabelo da Dimitrescu, mano É Isso aqui mesmo Ah, dá pra dar dó Deu dois tapos pro lado, né? Isso aqui eu achei muito legal, cara Você vê o personagem com várias expressões Assim Foi bem bacana Tá, o cabelão dela é Preto Deixa eu ver se eu consigo mudar Um tom Não, já fica meio esquisito Quando eu mudo Deixa eu colocar um tom Eu vou pegar essa pupila aqui de vai de gato Deixa eu ver aqui Cara de mal Cara de mal Ó lá, ó Ó, ó Cara de brabo, mano Corre, Ita Aí, ó É que ela dá aquele berro lá O que você fez com as minhas filhas? Nossa, mano Ali dá ripinho, velho Ai, caramba Vamos ver aqui Você falou que é amarelo, né? O olho dela Ah, que muda a cor de dentro Essa aí ela vai falar Ô, Nisha Essa aqui, ó Então, Nisha Que merda, velho Ai, caramba, mano Aqui, ó Deixa eu ver Nossa, tem várias Regulagens de cor aqui, mano Qual que é isso? Deixa eu ver Legal Aqui dá pra gente ver Como fica o char Nas diferentes iluminações do jogo Tem também a opção Clots on, off Essa é boa Meu Deus, velho Ok E, bom Então, fechou aqui essa parte Tá aí Agora nós vamos escolher Os costumes O jogo ele fornece Dois costumes pra gente Esse brancão aqui E o azul Né? Como eu tô fazendo Admitresco Então vai ser branco, né? Aí A gente pode fazer também Meio que uma combinação Das partes É Isso aqui eu achei Bem interessante Deixa eu ver Como é que fica Só que você tem que lembrar Que o que você decidir Colocar aqui Já era É Mas não tem tanta opção Assim É Mas dá pra mudar Depois provavelmente Com roupinha Mas eu acho que eu vou colocar Esse set full Brancão aqui mesmo E boa Acho que eu só vou pegar Essa saia aqui Com a mãe de estiloso Ok Então fechou aí Ó Legal Agora vamos para O name do chá Ah não Primeira classe E agora Qual classe eu pego Eu tinha pego De machadão Mas é que eu vou pegar De espada agora Ai de spider Espada e escudo Espada e escudo Tonk Essa daí pareceu não Não tô com pressa Para jogar Por isso Não corri atrás De saber Mete um tanque Vamos lá Então Ah lá Agora aqui Ele está correto Não sei se eu escrevi certo Mas é o que deu Como sempre A gente acorda Daquele jeito Só que sabe Uma coisa que eu acho interessante Os MMOs Como um todo Ultimamente Eles tem Focado mais Na questão de Como o seu personagem Aparece Naquele mundo Sabe Isso é interessante Cara Eu acho legal Como eles estão Trazendo isso Cara Essa personagenzinha Mano Eu achei muito engraçado A mudança dela Logo no início Do jogo Sabe Ela fala Toda fofinha Não sei o que Não sei o que Ela fala Mano Ela não tem cara De ser fofinha Aí depois Mano Ela te sacaneia Do jeito Ela fala Fila da mãe Mostrou as garras Né Dianteiros Estão iguais Dmitry Não sei Não sou capaz De opinar Ai caramba É o máximo Que deu isso Né O nosso personagem Não é sempre Mas ele fala Sabe Ele não é totalmente Muro Apertou o botão De balança Apertei Infelizmente Olha mano Ficou chique Com ela Véi O que 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 Tá gigante A mulher Pior que Eu deixei O máximo De altura Possível No jogo Ficou Da hora Mano Eita Piola Vamos lá Ah que bom Ele salvou Ah que da hora Vai tancar Vai tancar Cozinha Ah lá Ah que da hora Já mandei uma skill Hein Com o down Desgramado Dessa skill É que isso toda Acabou Acabou Pra mirar Por conta própria Não Mas é sério Esse controle Aqui Ele começou A ficar ruim O analógico Dele Pior que Agora Eu tô com dois Controles E os dois Tão com o analógico Ruim Maravilha É Tô bem Não 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 é Você mata Um bicho E a Gai Assim Então A estamina Tá Tá Em f... É Peça atenção Nessa parte Ai caramba O que você Triste Já comentando Uma coisa Uma coisa Sobre o gráfico Do jogo Cara É Quando eu tinha visto Outras coisas Do jogo Não sei se isso vai ser Mostrado na live Porque a live Perde um pouco De qualidade Né Mas A qualidade gráfica E o jeito Como eles colocaram A... Os elementos Né Do jogo Eles conseguiram Um bom trabalho Sabe Em fazer uma aparência De anime Nele Sabe O filtro que colocaram Assim é muito Dez cara Nessas ceninhas E tudo mais É O único ponto Que me incomoda Do gráfico Desse jogo Em si Que eu acho Que eles poderiam Ter feito melhor É a A marcação De sombra Dele Eu acho Ela muito dura Sabe Você olha A sombra Do Genshi Ela tem Um trabalho Uma melhor Zinho Sabe Nesse Nesse sentido Comparando Com o Genshi Impact No caso Né É Mas aqui Eu acho Ela meio dura Mas eu acho Que é o único ponto Assim que me incomoda De como A luz se comporta Dentro do jogo E de resto Tá maravilhoso A equipe Tá muito Bacana Sombra É 880 Sim cara É complicado Mano Você tem que pensar Que aqui é um jogo Que tem Muitos players Na tela Esse jogo Era pra sair No PS3 Sério Tom Caramba Então O Bruno Ele falou Uma coisa Também importante Né Às vezes A sombra Ser como é No momento É por conta Da questão De otimização Né Porque o jogo Ele Ele tem muito Mais player Na tela Do que Um Genshin Impact Só que Gente Uma coisa Bem clara Que tem que Deixar Aqui nesse jogo Ele não é Um MMO Tá Eu não sei Qual seria A classificação Dele Mas ela É uma coisa Assim Que tá Chegando No MMO Mas não Tá lá Ainda Sabe Assim É um Marro menos Ali Porque ele Tem certos Elementos Dele Que Impedem Que ele Seja Classificado Como MMO Por causa Do tipo Zoneamento De mapa O sistema Que ele Gerencia As coisas Cara Isso aqui Que eu gostei Da personagem Fiquei falando Muito Mas acabou Cortando Ela vem Toda calminha Falando Negocinho Então Espere Pra gente Assinar O livro Dela A Enor A Enor Cancina Ela já Muda A personalidade Totalmente E Meio Que Faz A gente Virar Servo Dela Cara É uma Maldita Mano Action RPG Estão falando Action RPG Né Perguntar se Ele era Um MMO Tá quase Lá Tá quase Lá Eu Acho Que é Uma Categoria Eu Usei Outro Dia Num Vídeo Dele Ele Meio Que Mencionou Isso Também Essa Categoria Desse Jogo Warframe Muitos Outros Eles São Jogos Assim Onde Ele Tem Um Lobby Não Diria Que Massivo Mas Um Lobby Com Muitos Players Mas Que Ele Instancia Zonas Com Menos Jogadores Ali Poderia Se Criar Uma Categoria Nova Para Esse Tipo De Jogo Porque Eles São Bem Únicos Nesse Sistema E Dimitrescu Virou Serva Da Ananica Lascou Jogo De 2016 Pior que Faz Um Tempinho Né Esse Game Vai Ter PVP Alvarez Até Onde Eu Vi No Momento Não Mas Eu Acho Que Em Algum Momento Vai Acabar Tendo Agora Estamos Sendo Apresentado As Planícies Astéria Já Começou A Um Bugado No FPS Assim Na Condição Que Eu Tenho Do Meu PC E Das Configurações Gráficas Que Eu Coloquei No Jogo Ele Tá Rodando De Certa Forma Bem Só Que Cara Eu Tive Problema Com Travamento A gente Tem Que Fechar O Jogo Na Só Portaram Né Parece Bastante Cara Teve Um Jogo Esses Tempo Que Eu Joguei Que Os Personagens Também Corri Igual Cavaleiro Zodíaco Aqui Ele Tem Umas Opções Para Você Personalizar A Interface Eu Achei Até Curioso Que Essa Segunda Opção Aqui Ela É Para Livestream Bem Doido Né Acho Que Mas Dá Para Você Mexer Depois Dá Para Você Alterar Mas Eu Vou Deixar Essa De Livestream Aqui Vai Deixar Aquele FPS Bugado Ali Pior Né Você Vai Ficar Bem Em Cima O Sistema De FPS Deles É Muito Zoado É Tipo Afterburn Quando Você Não Configura Direito Ele Lá E Ele Fica Fazendo Leitura Tempo Em Tempo Assim Mano É Bem Bizarro Vamos Matar Os Bichos Aqui A gente Já Vai Falar Sobre Algo Interessante Que É O Seguinte Combate Se Alguém Deixar Eu Fazer Combate Cara Assim Dos Últimos Jogos Que Eu Andei Testando Recentemente Ele Tem Uma Similaridade Assim Bem Alta Com Com O Terra Mano Ainda Mais Eu Jogando Aqui No Controle É Eu Senti Bastante Sabe Assim O Quão Parecido Eles São Só Que Aqui Você Tem Um Lock Vou Batendo Porquinha Agora Tadinha Tadinha Tá Até Fugindo Que dó Capivara Capivara Porquinha Para Vai Roubar A Fraga De Outro Roubou Capivara Roubou Meu Leitão Aqui Que Chato Para De Ficar Virando Sozinho Sistema De Usar Skill É Igual Do Terra No Controle No Caso Mas Eu Acho Que No Teclado Não Deve Ser Tão Diferente Assim Ele Ele Tava Dando Essas Esquivas Porque Ele Tá Bugado Tá Gente O Meu Analógico Coitado Do Porquinho Até Correu Olha lá É focinho De Porco Não é Capivara Não Vou Defender Vem Bate Olha lá Olha o Porquinho Batendo Em mim Capivara 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 Não Vem Pegar Meu Freg Não Mata Aquele Grandão Ali Não Fala Isso Não Fui Lá Querer Tratar Com Ele Só Levei Uma Eu Também Fui Acho Que Todo Mundo Fez Isso Não Mano Não Sabe Eu Achei Que Eu Matar O Bicho Uma Coisa Que Achei Engraçada É Quando Você Tá Sem Sem Armativa O Personagem Pula Alto Pra Você Tá Batendo Ela Já Não Pula Tão Alto É Verdade Até que Nesse Jogo Tem Perfect Block Não Sei Não Vou Ficar Devendo Isso Aí Porque Com Ping Que Tá Isso Aqui É Muito Difícil Vou Ficar Devendo Cap Cap Leitão Cap Cap Vamos matar Capivara Também Achou Capivara Capivara Level 3 Caramba Mano Aí Põe Aqui Matei Matei Agora Vamos lá Solada Mais pro Meio Agora Aumenta Nível Das Capivara É Um Healy Choo É Um Healy Choo Eita Esse Turnê Geral Tão Lascado Que Os Bicho Mole Eita Pelo Tomei Cadê O Escudo Foi Cadê O Escudo Eita Tá Vindo Uns Enjeitado Ali Ai Ai Ó Que Legal Ele anda Com o Escudo Que Nice Cara Ó Bloqueado Ai Meu Deus Ai Bloquei Nossa Com Legal Legal Eu quero jogar com isso aqui Mano Ó Sem nota Né Você é Main tank Até comentei com você, que eu senti diferença do Tera Quando você bate, tem algumas skills que você bate e vai para frente batendo Entendi Agora aqui, pelo que eu vi por enquanto Ele fica um pouco mais no chão né Ele fica preso no chão e batendo ali parado Entendi, em 2024 você é global, quem sabe eu dou uma testada nos healer Né? Tem healer, tem um maguinho lá, não sei se healer Tem uma, mas esse tipo de jogo sempre vai ter né cara Uma coisa, eu não sei se vai dar para fazer aqui Mas eu fiz em off É tipo um mini evento que tem De você matar uns monstros mais fortes junto com a galera da área assim e tal É interessante, mas cara, eu não sei mano Ficou muito brilho na tela cara Eu praticamente só vi a luz branca assim Eu nem sabia o que meu char estava fazendo Só estava apertando o botão e torcendo para acertar alguma coisa Então foi meio zoado aquilo ali Mas tirando isso, é interessante cara Esses mini eventos Lembrou um pouco o Guild Wars 2 Clássica poluição visual Clássica poluição visual É que eu acho que eles não Dá a impressão que não dosaram muito bem a iluminação das skills Quando tem muito skill num mesmo ponto sabe É basicamente isso Para de desviar moça Mas tem como tu diminuir a quantidade de player na tela É então eu já diminui Vamos ver se isso melhora um pouco Vai melhorar isso Olha o raio de luz É bem isso ai Bom eu aproveitando esse momento que nós estamos voltando Para nossa City Para falar um pouco do que está acontecendo Nesse jogo no momento ai Para a galera que está tentando jogar E não é residente do Japão Seguinte O jogo já demorou um bom tempo ai Para ser lançado E... E agora Ele saiu mas por enquanto Só o servidor japonês Nada do servidor global ainda Né Mas... Como a galera viu que Não tinha bloqueio de IP Para o jogo Em geral foi Foi tentar jogar Né Eu incluso aqui Só que ai o que está rolando né Começou a parecer muito Muito ban Para a galera que está jogando fora do Japão Você tem todas umas etapas lá que você tem que fazer Mentir que você mora no Japão e tudo mais Fazer a conta Para tentar conseguir jogar o jogo E ai Está acontecendo ai uns B.O. Outro problema também é que Para a galera conseguir jogar né Esse jogo aqui ele está todo... Tudo nele é japonês Mas vocês estão vendo Que tem várias coisas aqui em inglês né Mas isso ai é por conta de um patch de tradução Feito Por algumas pessoas da comunidade Só que assim Você utilizar desse tipo de coisa nesses jogos Ele dá problema né Ou aliás pode dar problema Porque uma das regras principais É não alterar os arquivos do jogo E quando você usa um patch desse Você está fazendo o que? É isso mesmo Alterando os arquivos do jogo né E as empresas não costumam ver isso com bons olhos né Então assim Assim Está rolando uma discussão Para saber qual o motivo dos bans Que está acontecendo pela galera ai Alguns falam que é por conta da tradução que está sendo usada Outros falam que é porque o jogo está sendo acessado De IPs que não sejam japoneses Embora ele não tenha IP block E por ai vai Mas existe ai muitos relatos De que pessoas residentes do Japão Também estão apresentando problema É Desse ban De localização ai E tudo mais né Alguns ai questionam se isso ai talvez não seja um erro Do sistema do jogo lá Do servidor e tal Mas Por enquanto ainda é só rumor Só coisa jogada no ar ai Então a gente não sabe De fato o que está acontecendo né Então assim Se você quer testar no Blue Protocol Baixa a cria conta Faça o procedimento Tenta ver se consegue logar lá Joga um pouquinho Mas assim Não fique pensando que você vai seguir carreira no jogo E jogar por muitos dias Porque muito provavelmente Você pode cair No meio dessa galera que está tendo ban Viu Ah uma coisa muito importante Para falar sobre o jogo tá gente É que ele é client side Tá E o que seria isso? O que você está falando de client side ai? Seguinte Quem jogou Tera Sabe que nós tínhamos um problema gigantesco Com o jogo Que era o que? Você apertava o botão E ai O jogo soltava a skill né Só que para ele executar essa ação A informação tinha que Passar para o servidor do jogo Ser processada lá Voltar para o nosso PC no caso E ai acontecer na tela né E ai ele executar a ação Essa ida e vinda da informação Ela demorava horrores Dependendo do ping que você tinha né E ai Cara Para certas classes E certos ping Ficava praticamente impossível Você jogar o Tera Ou pelo menos ter um mínimo de De desempenho Numa batalha lá né Ai aqui nós temos um jogo que é client side O que que é isso? Agora explicando rapidinho O client side quando é O jogo que ele tem o sistema client side Ele é quando Você faz uma ação Ela já é mostrada para você Na mesma hora ali Isso tudo é processado dentro do Do computador no caso do jogo ali E depois essa informação ela é enviada Para o servidor né Claro que o ping alto Ele vai ter um atraso de certas coisas Mas visualmente você não tem tanto atraso Então você consegue às vezes gerenciar certas coisas Claro que algumas mecânicas que exigem mais precisão De timing e tal Vão ser prejudicadas Se o seu ping for alto Mas o gameplay ele é muito mais fluido É muito mais gostoso de você jogar Black Dazer tinha um exemplo disso né Ele é client side E você consegue executar as coisas tudo na tela Na hora assim E aquela informação ela vai indo em lotes para o servidor E ai ele vai processando lá Mas tudo que precisa acontecer Já acontece na sua tela Então isso é bacana Então cara Isso aí é uma coisa muito boa O jogo ter esse formato Olha lá o porcão do mal Level 20 Vou bater nele Será que tanca o escudo? Hum Acho que você morre Eita preula Fui avançado para trás Mas não tirou HP Ah não Quebrou o meu escudo Meu Deus E eu morri Agora feio O jogo Fala que agora não tem jeito Cara que merda Ah então ela quebra o escudo mano O louco uma boa alma aqui veio me ressuscitar Muito obrigado Kenny Você é um anjo Bom vamos entrar aqui Agora eu tenho que caçar raposa Ah eu esqueci de equipar uma coisa aqui no inventário Cadê o character Next Next Close Aqui eu tenho isso aqui ó Isso aqui é meio que tipo um sumãozinho que a gente ganha de alguns bichos aí É interessante esse negócio Espaço para ult Aqui as skills Isso aqui eu ainda não ganhei Vou ganhar acho que fazendo algumas missões daqui a pouco Já cheguei com o char do foice morto Capitão ganhou Né Né Já viu como foi atrasado o golpe Estunei já era tipo Olha eu tenho outro skill agora mano play Uhum Pelo que a música é a maior época e a batalha não dura nada né Né Bija deita rapidão mano Oh Ele tucutucutei o bicho Pelo que eu entendi ali Pode ser que eu esteja errado Mas tem uma barrinha embaixo do HP do bicho ali Que eu acho que é tipo o escudo dele cara Não deve ser Eu vou tentar em um deles aqui usar o bichão Oh Upei mano Nível 3 New skill Deixa eu ver se o bichão vai funcionar Eita problema velho Caraca Rebentou mano Então tá né Então tá né Tá eu acho que eu Falta uma raposinha ainda pra Fechar com a quest Você criou o personagem do zero Criei cara Criei sim A ideia não era criar personagem do zero Mas como eu tô com a outra conta A outra conta não O outro personagem meio bagunçado Eu resolvi criar essa aqui do zero Pra gente ir fazendo junto as coisas E ver se eu me acho Em algum momento Música é a época pra bater raposa Então Sigamos com o script Aí beleza Matei a minha 5 raposa Agora vamos lá entregar a quest Mas galera Sério cara O combate tá bem gostosinho Até agora viu E ó Eu não tinha pego a classe tanque Eu tinha pego aquele Dual Axe lá Ele é bem rápido pra bater Achei bem legal aquilo Mas esse aqui ele é mais Tanquezinho né Escudo bate e tal E meu Tá bem nívelzinho do Tera mesmo Cara Botar escudo Bater e tal Só não peguei counter ainda Cara não sei se tem um counter Bolobichão fica aí Fica aí Tô passando de boa Não me erra não Eu mandei ele Mandou um Um bait Lá no communicator Vamos lá Vamos ver Comunicator Brand management Waiting list Beleza Bora Não Close Brand management Aqui ó View adventure cards Mas não tem a opção de Chamar para as PT Né Invite to board aqui ó Tem? Aonde? Embaixo Será que a gente quer é burro? Oh my god Vê se apareceu aí Como é? Apareceu mas não consigo Foi? Calma Quem será né? Caramba E aí? Deu certo? Ué 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 Não acredito Não acredito Conseguimos fazer uma party 2 e 6 Olha lá ó GG GG Agora podemos matar porco Junto mano Matar porco Vamos Estou saindo da cidade aqui Vamos ver se a gente se encontra lá Tá Estou aí também Cara a gente ficou no começo da live mano A gente ficou no começo da live mano Maior tempão cara Tentando fazer isso mano Eu não conseguia E o botão na nossa cara Acho que foi isso ai que a Lino falou mano Na hora É Eita nois É fogo Estou saindo Estou no loading aqui Tá beleza Vamos ver se eu enxergo o Bruno Play Alá mano aí o Bruno Play ó Aô Melly Na verdade é uma mulher muito alta mas tudo bem É uma mulher muito alta Ai caramba É bem pitiquinha o char do Bruno Play Bora lá Bruno Play Agora vai hein Agora vai cara Agora nós mata porco pra caramba Primeiro boss de MMO Ah o primeiro porquinho aqui A capivarinha Ó Pega 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 Ele me deu um coice velho O bijinha me coiceou mano Tem uma atravessando a rua ali quer ver ó Quer ver ó Não vai atravessar a rua Atravessando a rua Aqui eu to notando que as vezes o meu personagem vai pra frente um pouco viu É O que depende é de quem então Ô Ô loiro meu Ô O que que você fez Não sei mas é da hora velho ó O que que você fez Deixa eu ver a mente do meu Caraca mano Isso aqui será que é um buff velho Ah deve ser GG mano Ura Gata go fast Gata go fast velho Iiii Cara sim Segue Você ta com essa missão também? Tamo Tamo na mesma missão Tava te acompanhando Legal Tô sentindo uma vibe ban chegando Não é nada Não é nada Pois não foi banir até agora Mas que vai Né Tá mano Com o build todo ainda não morreu Tá Preula velho que doido mano Ô bicho eu to gostei Eu achei que não ia gostar dessa classe da espadinha não Mas eu to curtindo velho Aqui no jogo você é livre para usar todas as armas Mas é meio que a build que você vai fazendo Acho que vai direcionando para um tipo de arma né Não me engano tem como você trocar assim no meio Então você upa um depois consegue upar o outro no mesmo personagem Entendi Melhorou bem Tava um list uns meses atrás Eu não tinha acompanhado o cara antes Então melhorou Legal Bom saber Né Pera que eu fico correndo e pulando e gasto mais stamina né Vamos lá Será que a gente consegue fazer a DGzinha junto? Vamos tentar Eu não cheguei a fazer essa DGzinha ainda Quebrar esses bagulho aqui dá Às vezes dá um saco de vida viu Vamos quebrar tudo Nós temos as potions Caramba Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Meia hora para terminar Acho que nós conseguimos Eu acho É meu bicho Bate nele Tem mais? Não Os verdes é vidro? É, os verdes é vidro Beleza Deixa eu ir na frente filha da mãe que eu sou tanque Vai lá então O maluco fica tancando tudo Pode significar que é mais parrudo hein Estulou já era Eita, a outra ta atacando coisa no bicho Tô colocando as costas então vai altera Ele é bem elétrico né cara, essa classe aqui mano Deixa eu ver se derrubar isso aqui tem alguma coisa Pode ter algum item aqui Tem não Então é B Bem dá para ver o mapa da Dungeon Ah é? Os mapas da Dungeon B parecido com o O bicho já está morto e ela girando os machados Você viu né? Os mapas da Dungeon B parecido com a Zultera mesmo Sim Um negócio assim É meio nostálgico O que tem que fazer aqui é um baúzinho? É um baguizinho Fala em baú que o player de games fica até uriçado Só que acho que é ponto de ressurreição Só que acho que é ponto de ressurreição Tem que bater em mim Vai bater em mim doidão Eita pera tem mais um Ah não Morreu já Esse era o negócio que eu soltei Ah tá Me assusta não Me assusta não bicho Aqui eu tinha ficado meio perdido nessa parte aqui Mas eu tenho que seguir por aqui mesmo Um buraco aqui Valeu bicho Vai lá Tem música hoje? Hoje não cara Hoje tem musiquinha para a gente Desfrutar do que o jogo oferece mano Cara eu fiquei bom tempão para descobrir como é que fazer isso aqui mano É tão fácil É só olhar aqui ó Olha como que é Ó o arco zero fi Ah é só apertar F Ok Tá calma aí Tem dois caminhos aqui hein E agora? To the left to the right Vamos aqui primeiro Vamos ver o que tem de bom aqui To the right então Proveio É a dança tipo Não dá para você ver o caminho Mas quando você vai passando por ele vai abrindo Tem mais um buffzinho Um baú Tem mais um buffzinho Hum HP É esse aqui Que deem no nosso hp É então também não entendi Mas não sei o que aconteceu Será que foi bom Esse aqui é um card quebrou Não quebrou Eu acho que a gente foi tapeado aqui vamos ver Bom pelo menos a gente explorou a dança Vamos para o outro lado agora Pelo menos mostrou que é só não ir ali fazer o negócio Ui, tá piado Vai lá, foi isso, bate nele, vai lá, vai lá Bate nele, bate nele Aita, pera, tá vindo outro, tá vindo outro, cuidado É um bicho muito estranho, ai eu caí e fui Cuidado, vixi, ele tá no odd pro teu lado mano Eu solo, de onde eu solo? Tô chegando aí, tô chegando aí, calma aí, calma aí Foi, foi Baú, baú Baú Cachorro do Ben 10, né Tem um negocinho de vida aqui, ó Ah, esse aqui dá Eita, agora é o boss, velho Tem mini me ataque, eu perdi o Clay, sei lá das quantas Agora, hein Agora, hein, mano, play Eita, vai lá, até acertar na cadeira aqui, ó Ah, mano, o bicho daí tá dando, velho Todo com um pose ainda, marrendo Cachorro do Ben 10, tipo isso aí, o bicho Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, tio Eu sou o seu alvo Vem, vem, bate aqui Ai, quase que dá Não, porque eu peguei o arco, não quero o arco Tá vendo a durabilidade dele, mano Tão matando já, calma Aê, ó Envoquei o bichão em GG, velho Ai, uh Dungeon, cria Aí, ó Record mundial Record mundial Ai, caramba GG, caramba Pegamos uns bagulizinhos aí, ó Tem que bater o mais, não parece? Elemento, fogo Acho que é um bagulho pra colocar elemento na arma, ó Que isso aqui é um ultral Quase o update Mas eu fiquei preocupado O que que foi, Rafa? Eu não sei O que que foi, Rafinha? Conte-nos aí o motivo da sua preocupação Imagina eu tá lá Curando e o Staff quebra Não, cara, eu acho que isso aí é a mecânica Talvez desse tanque aqui, não sei Mas dá a impressão que ele tava ficando meio quebrado Lembra que o escudo quebrou na hora que eu tomei uma pancadona do bicho E depois ele voltou? Normalmente ele tipo quebra e depois recupera Ele tem tipo uma endurancezinha que você quebra ela e aí ele recupera depois Pode ser isso Se alguém souber aí com mais categoria pode falar aí, tá? Todo mundo tava pegando a plantinha aqui, eu também peguei Você não é todo mundo Se todo mundo estivesse pulando no abismo, você ia pular também? O Niguiri tinha isso de perder a durabilidade Quando chegava a zero a arma ficava inútil Não, mas eu acho que não é O cara fica com a guarda levantada É, eu acho que é isso mesmo É pra você não ficar tipo full tancando, né? Mano Dá pra brincar com ele, pô O que? Vem brincar com o Bitinho Bicho, que medo isso Cadê? Onde é que você tá? Aqui fora Aqui, vem cá Ah, aqui é o Ellen Que bichinho? Ali, olhe 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 Aí, Genshi Aí, Genshi Aí, Genshi É isso que a gente queria fazer nos cachorros nos gatinhos, Genshi Cadê, velho? Aff Engraçado, velho Vamos ver Eita, nossa, pera aí Chegamos num lugar estranho aqui Chegamos nos becos aqui Nas quebradas Nos becos escuros aqui, ó É um set só ou são separados? Vamos saber agora, cara Acho que tem as partes do set, sim Uma coisa que eu vi o pessoal falando que depois de um certo tempo Você consegue comprar um negócio pra trocar a cor dessa roupa inicial que você vai usando E acho que das roupas posteriores Sim, dá pra trocar as cores Quest update Agora foi eu, não sei o que tem que fazer Tá, beleza Aqui tem que vir na maquininha aqui, ó Eu tinha feito um pouco dessa quest aqui Ah, item craft ou item craft? É, aqui ó Ó, item craft Vamos ver o item craft aqui Se eu tenho alguma coisa Eu sempre aperto o botão errado Item craft e não tenho nada Weapon craft Eu tenho Ó, tem uma coisa aqui, ó Ice fighter É, a espada e o escudo junto É pra craftar a arma, será? Eu acho que sim Essa vai ser nível 2 Cafetei o machadinho, deu sucesso E agora E agora Posso equipar Great success? Ok Inventory Inventory Não Não Vou trocar minha arma, hein Ah, dá para trocar a arma aqui Vamos lá Charakter Ai, troquei o machadinho aqui, agora eu tenho essa aqui ó, essa é nível 2, essa é nível 1 ah, consegui mas bonitão, equipamente, vamos lá eu acho que eu equipei equipei, eu tenho as luzinhas olha o bagulho, tompe não lhe um tutorial nenhum é tá, eu ainda não peguei o negocinho do porquinho ah, beleza, vamos lá para a próxima quest doguinho segue a missão aí que você vai ver cadê, calma aí, calma aí ali, um doguinho um doguinho ah, não, não, não acredito, velho aprende o meu Deus do céu catou o rinho o meu Deus, tava tão досinho ai, o meu Deus, tá olhando ai, tutu, oh tutu oh, tutu ai, caramba vamos lá hein, vamos lá aaaah, é aqui aqui vamos dar uma volta aqui ó aqui é aceitar o exame start examination só que tem que ser solo Beleza onde the party leader não precisa ser solo não solo only aparece ali que é solo only eu não consigo dar então vamos desfazer a party agora foi difícil fazer a party agora vamos ver como é que vai sair da party como é que faz é calma lá calma lá vamos ver cadê a party cadê aqui break the party não acho que é isso we want break the party yes prepare the party has broken up meu deus vamos lá não entendi mas parece ser bem grave né start examination eita já agora vai começar hein é que tem elapsed time pessoal aqui deve estar carregando né deve ser mecânica cara enter vamos lá eita gente agora o pagão vai ferver hein mas que bom que deu certo com esse personagem cara porque eu tava chateado mano eu perdi o maior tempo cara aqui velho tentando fazer com o outro aí tem paring has broken up eita musiquinha ó let it go eita pro ok bravinha ai 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 cacete explodiu barulho na minha cara meu deus bate no bicho olí Eita peola cara, deu uma escudada nele ali, violenta mano, ai meu deus do céu, meu hp Ai cacetada, pera ai, ai meu deus, agora lascou velho O bicho se matou, ele deu um dash e explodiu o barril e se matou Sério? Vem cá de fulano, só fiz um míssel escudo ali Faz o bicho batendo barril Matei, não matei? Não matei não Vem cá de fulano, não quer bater no barril Acho que tem que fazer ele bater no barril mesmo Ae, desentregou Desintegrou, não desentregou Entregou o que? Ele não completou a entrega, ele deixou de entregar, ai caramba Ai meu deus, só aqui velho, essas porcaria velho, caramba Tô contando pra vocês que eu tô matando né, tá Eu acho que tá sim Challenge Quest, eita vamos pro challenge, vamos pro challenge, corre 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 Me segue, me segue, me segue Até a música ficou hardcore Hardcore Esse aqui que é o challenge Vamos matar o porquinho primeiro Sim Eita preula, olha o porcão Meu deus Ah, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês cara Meu deus Ah, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês cara Ele é um porquinho, mas ele vira porcão? Não, ele envolcou um porcão enorme ali velho Nossa, isso é louco na cara Meu deus cara, chega a doer o olho mano, tanta luz velho, isso é louco Só que acredito, na outra que eu tava, foi pior mano Não dá pra entender nada Deve ter como diminuir os efeitos na tela Ai meus olhos, a minha cara fica tipo, parece que eu tô numa rave cara Acho que eu vou ver se tem como deixar os efeitos só da party Né Rapaz, porquinho de HP duro, não é isso Olha o mal de coisa Que do santo A gente pegou bem no começo, só ia ser legal Olha o porcão, um porcão, um porcão, um porcão, cuidado, cuidado Ai meu deus Quase que eu apanho o porcão Não, não é o porcão, é o board advance Olha, eu põe o Niosk Eu vou Não sei o que veio Cara, que bonito né mano Tá aberto Cara, o gráfico desse jogo tá muito bonito mano Vou ver Olha, que da hora Eu sou Tonk É top O bagulho vai explodir aqui Eita, olha o porcão É o Pumba É o Pumba aditivado aqui mano Eita, o bicho saiu Nossa mano, ela mirou Olha o porco na frente dela E ela mirou no barril de pólvora Lá na PQP velho Caraca bicho Mas eu Eu mudei isso aí Ah é? Tem como você mudar pra prioridade e pra proximidade Entendeu? Ixi mano, olha o que tem ali velho Wild Porco as a Peer Wild Porco as a Peer É Level 5 esse aqui Que que é susto Vem cá safado Droga Tem que tankar pois Ai Meu Deus Tá preula menor Fiquei ruim aqui mano Ficou metade do HP pois É, eu percebi Ai meu Deus Cuidado Mata logo esse porco Ah Tem que fazer ele bater no barril pois Vem cá porcão Vem cá Beco Becozito Vem aqui Será que ele tá gravando no NPC ali Os NPC ta dando mais dano que eu velho Ae tiozão Ae tiozão Metoaria cria Nenhum deles é healer não aí mano Pra dar uma curadinha Que o negócio ta feio aqui Cadê os negócio pra quebrar? Eu tenho aqui uma poção Não sei se ela cura vida Curou vida Aí ó Usei poção Legal o jeito de usar poção no controle cara É, dá uma olhada O boneco do Force tem outras prioridades Não, os bonecos meus é tudo com IA avançada cara Chat GPT fi A minha brava mano Pensava mais que chat GPT velho Olha o Healichu Eita o Healichuara O Gabiru grande Ó tem um tacando raio em nós ali pois Calma que tamo fora da área aí pro abertura Ai caramba o Force tá amando Eita brola, agora pegou ó Tem dois Pega o outro lá Matei Tome Ah eles criam tudo em cooldown Esse aqui foi obliterado Ai tem um barril explosivo Cuidado meu player Quer morrer velho É que eu queria pegar as bolinhas Cadê você aqui? Cadê você? O coisa de debuff aqui ó Mas eu acho que isso vai dar debuff ó Tá vendo cacetinha pra baixo? Será? Vamos descobrir HP Drain Tá vendo? É debuff ó Fala aí É pra ficar mais hardcore Pra ficar mais hardcore Ai caramba Deve ser um barril explosivo Eita É que você vai pegar o que? 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 A gente consegui defender ali Tome Receba Caramba Deixa logo a situação brilhante ali Vai mandar, vai mandar, cuidado Olha, ele pulou atrás velho Tome stun, safado Eiii Cara, eu gostei que ele já dá um sistema de skill igualzinho do Tera, mano Só que assim, pelo que eu tô vendo aqui, tem pouca skill, cara Tem só 4 skills, aí são 2 embojinhos 4 skills, a ult e o invocação de bicho Isso Que eu ainda não aprendi como usar no controle invocação de bicho Não tem o botão ali, não? Não achei ainda, pelo menos, cara Ele só coloca o atalho com o controle Quer dizer, o atalho de teclado Isso é zoado, a gente vai ter como mudar a interface E engraçado que lá ele tá dizendo assim, tipo Ah, você está usando o Xbox controller, tal, tal, tal O negócio é aqui, ó Esse aqui é buff Eu queria pegar as bolinhas Caraca Meu Deus, gente Olha o porcão, tá batendo todo mundo ali Eita, perola Corre, corre Eita, perola Só que tô fazendo tudo errado, eu devia soltar essa primeira E me dá buff Eita lasqueira, velho Ele tacou o tanque longe, mano O tanque não resistiu, velho Tomei uma porcada Tomei uma porcada Tomei uma porcada, velho Ah, voltou? Voltei Onde você voltou? É, eu não sei Já sei, eu tô chegando aí Ah, tá perto aí Quebra as caixinhas ali pra ver se tem as bolinhas Não, ó, é que o meu, tá vendo? O meu controle, ele tá meio zoado Aí o personagem, ele fica dando uns dodge Que não é pra dar dodge, entendeu? Aí foi isso que me matou aquela hora Eita, perola Só um porcão vulcânico Caraca, esse aqui ganhou uma porrada, hein? Aí foi É assim, né? Eu tô precisando de vida aqui, velho Mas eu vou gastar minha pote Vou cobrar as caixinhas aqui, ó Vou cobrar as caixinhas aqui, ó E mais porco É, eu tenho um dos porcos Tá vendo? Só aqui que vocês veem essas Presepadas, cara Foi de arrasta pra cima Eita, mano, esse porco vulcânico aí Eu quero de montaria, velho Tô sentindo falta de um gap close Dessa classe aqui Como assim? Se chegar, tipo, um treinado mais perto Fácil Ah, tá, tipo os backstabs do Terra, né? Sim Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Tá Preula mesmo, ó A gente não parecia tudo doido, mas vamos tancá-la sozinho, mano Opa Droga Cara, eu tô errando o time, velho É, com 300 de ping fica meio difícil acertar o time em qualquer coisa, né? Mas... Uou Cria Ai não, desgraça Beto, olha a cria Mano, e não é o boss ainda, hein? Deixou os negocinho pra trás aqui O que que eu deixei pra trás? O B O Pau Subaragi Oh Subaragi Se eu bater assim normal, eu dou um gap Eita Eita Boss area Eita Olha lá Olha lá É o porco supremo É o porco rei É o porco rei Esse é o peconzito, mano Rapaz, agora o bagulho vai ser violento, hein? Desculpa Um 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 Oh Um Um Ok Esse Um 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 Tem mecânicazinha os boas, hein, da hora. Sim, cara. Corre, corre. Nossa, que da hora. Ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Cuidado. Mas aquele deu 10. Eu queria que o tanque segurasse mais o agro, sabe, assim. É, não tá se mirando, mas não sei se vai funcionar bem. Não sei se vai funcionar do tanque ou do jogador, né. Tem esses pormenores aí. Socorro. Ai, cacete. Ixi, fui de raça passiva. Putz, também fui, mas... Ai, caralho. Ficou só o NPC. A gente volta, a gente volta. Nossa, velho. O NPC tá solando o bicho. Cadê nós? Voltamos. Ai, ele vai bater na gente. Cuidado. Meu Deus. Rapaz, o bicho tá em range perradão, hein. Mas eu curti, mano. Eu curti, velho. Era isso que eu queria, mano. Nossa, mecânica assim, velho. Morreu, morreu. Morreu. Na hora que ele ia fazer a mecânica, cara. Ele ia tentar tancar, bicho. Ia fazer burrice, velho. Então, isso é um cria. Beleza. Bom, vamos então agora uma área importante, né. Vamos tentar, pelo menos, analisar a loja do jogo. E ver o que tem de bom nela, né. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos aí o Season Pass do joguinho. E várias coisinhas aí que eu não consigo... Ah, não. Dá pra avançar por aqui, ó. Bom, ele não parece ser tão mercenário igual aquele lá do... Do Captor Clash, né. No Captor Clash, o... O Coisa dele é terrível. BP Point... E tem umas... Tem umas questzinha, ó. De coisa. Legal. Vai ganhando... Vai ganhando nível. Legal, legal. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Cadê, cadê, cadê? Season Pass, né. Mas eu acho que é basicão aqui pra você fazer o upgrade, o free. Free não tá tendo lá muitas recompensas, assim, né. Tem que ver que ele é... De duas em duas, né. Eita, problema. Até onde vai esse troço? Nível 100, o máximo, hein. Só que o noise freezão só consegue receber premium até o 60, cara. Ah, é? É. Depois não recebe mais nada. Ah, isso aí é meio zoadinho, hein. É, eu também acho triste. O do Geish... Eu tô gostando dessas duas coisas na mesma frase. Fala. O do Geish eu acho até que é mais de boa, porque você consegue ganhar alguns itens e... É, pouquinha coisa assim, mas até que é legal, né. Você vai... Ganha em todas as etapas, né. Isso é bem bacana. Sim. É, deixa eu ver aqui, acho que não tem mais nada de loja aqui no jogo, assim. A não ser o Ragnar's Store. É, essa aí é a lojinha de cash. Essa aí é a lojinha de cash, cara. Deixa eu ver aqui essa fantasia. Será que dá pra testar no personagem? Eu lembro que eu tinha visto uns acessórios ali, né. Ah, ó. Dá pra ver no personagem da gente aqui, ó. Dá, né? É. Ah, você pode selecionar as partes. Isso é legal, cara, deles terem, véi, tipo, várias partes pra você montar o seu look, sabe? Aqui dá pra mudar a pose da personagem. Mano, as poses desse jogo é muito jojo, véi. Ai, caramba, mano. Eu racho o bico com isso aqui. É um rabo, eu quero um rabo. Hein? Tem uns rabos ali de raposo. Ah, tá. Ah, eu me assustei agora, cara. Eu falei, ué. Ué. Olha o lobão preto de montaria, ó. Esse é bonito, bicho. 450 do... Negocinho aqui. Cadê os biquíni? Tem uns biquinizinhos ali. Tem umas roupas de baixo. Tem umas roupas de baixo, na verdade. Roupa de baixo. O jogo, ele vende roupa de baixo. Vende. Aqui pra você comprar e gastar os seus ienes. Nessas coisinhas aqui. Peraí, eu não vi as outras partes aqui desse troço. BP Point. Tem umas cerolas, umas coisinhas aqui. Aqui não tá mostrando na personagem. Os biquinizinhos. Nem sei se isso aqui é biquíni. Isso aqui eu acho que é mais in the rear, né? É, roupa de baixo, sim. Roupa de baixo mesmo. Aqui eu acho que é uns... Cabelinho. Oferta deles aí. Cara, tem até brinco, mano. Uns acessórios. Até brinco, meu amigo. Caramba, velho. Eu não ia me admirar que os caras não colocassem também anel e essas coisas. É anel também. Só foi falar, velho. Mas aí, eles não dão status. É só o cosmético mesmo, né? É o que parece, sim, mano. Não tô vendo nada aqui falando aqui de algum status que dá no personagem. Não tem biquini de jogo lixo. Não tem biquini de jogo lixo. Cara, acho que se der uma pintura naquelas roupas de baixo ali, dá pra você... Tem uns rosinhos ali, ó. Dá pra você dar uma figuelada, mano. Interessante aqui, cara. Aqui eu acho que são emotes. Comprar emotezinho. Tem uns emotes, montar eles. E aqui é um monte de coisa. Tá essa tradução do negócio pra toda zoada ali. Tá, esse aqui eu mostrei que eram os... Os Red Orb aqui. Não, não quero comprar não, filho. Não tem dinheiro nem pra pagar minhas contas direito, né? Isso. Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. BP Store. Aí que tem os rabos. Ah, tá. Comprar rabo com BP, então. Comprar rabo com BP. Meu Deus do céu, cara. O jogo tem rabo, mano. Olha isso, velho. E tem física no rabo. Tem que ter o rabo pra ser ali, né? Olha, cuidado. Esse é o rabo masculino. E esse é o rabo feminino. Ah, é? Tem diferença? Tem diferença. Como que você sabe o que é o rabo masculino? Bom, é só você olhar o corpinho ali que tá o rabo e aí você vai entender. Ah, é? Deixa eu ver. Olha que engraçado. Ele tá mostrando aqui, mas não mostra aplicado no personagem da gente. É só você clicar ali em cima, filho. Ah, tá. Agora foi. Agora o meu personagem tem rabo. Ah, agora tem rabo. Mas qual que é a diferença do... Não tem diferença nenhuma. É que eles quiseram inventar. Não fizeram rabo unissexo. Cara, dá pra você transformar o seu char num furro. Ah, aí eu gostei. Como assim, Bruno Play? Só que esses negócios de rosto aí eu achei meio esquisitos. Fiquei estranho. Quem joga nikkei uma já diz. É esquisitinho, cara. Na real, deixa eu ver aqui as poses. Fica diferente da cor da pele aí, não fica da hora. É, e ele fica como se fosse uma máscara. Ele não tem expressão. Não. Achei que transformava mais em furro, mas não. Tem asinha de fadinha? Tem asinha de fadinha. Ah, pera aí. Aqui é pra machinha. Aqui é... Não, isso é pra machinha também. Aqui que é pra menina. Aí, ponto. Aí, ó. Por que que ele é diferenciado a máscara de homem e de mulher? Eu não entendi. Pra fazer os players se enganar. Aí ele compra a máscara que ele vê na frente pensando que é a certa. Compreu errado e se lasca. Né? Nossa, mas vai dar uma merda, hein? Isso vai dar um rolo do caramba, cara. Daorinha até essa máscara, cara. Olha lá. Legal, mano. Aqui tem mais um punhado de coisa. Vamos ver as outras coisas aqui. BP Exchange. Isso aqui parece um negócio pra você guardar item. Deve ser mais ou menos isso, né? Eca, porro. É que parece que... É que parece que... Eu tinha visto alguma coisa sobre isso aí. Foi tipo assim. Quando você compra o item ali na loja do IBP. Ele vai pra esse inventário aí. Aí a partir desse inventário. Você consegue trocar com outros players. Com outros players? Sim. Se você tirar dele esse inventário. Você não consegue mais trocar. Entendi. É interessante isso. Aqui é o upgrade do Season Pass. 550, 180. Rank Up Service. Nossa, velho. Será que é o que eu tô entendendo isso aqui? Não, o que que é? Não sei. É pra ocupar o nível? Season Rank Purchase. É pra ocupar o nível... Onde quem quer. Mas aí, será que é aquele nível de aventura? Ou é um outro nível, cara? Tá escrito ali... Nível de aventura, né? Aonde tá? Rank. Rank Up Service. Aqui parece que é da Season. Rank de Season. Será? Não sei, cara. Se for o Rank de Aventura, é sacanagem. Porque você viu o rolê que foi pra fazer a bexiga do Rank, né? A puta falta de sacanagem. Né? Aqui a cara tem umas cores diferentes aqui. Por que é com a moedinha do... Season Point aqui, ó. Tem doido pra tudo. Não tem nada de fazer. Open, browser, tu conecta... Ah, tá. Aqui já é pra outras coisas. É, por enquanto a loja tá bem simples. Eu não entendo muito das coisas do jogo. Mas, assim, eu... Aparentemente não tem muita coisa assim. Ó que legal essa fantasia aqui. Ó o que você tá vendo. É, não... Ah, mas isso aqui é gátia, velho. É gátia. As roupas são por gátia. Chegou, né? Chegou, né? O que é que tem chance de... Ah, tem chance de vir outras roupas lá. De outras coisas, ó. Tem chance de vir uns acessórios, ó. Interessante. É até bem chamativa essa aqui. Ah, mas até que... Não é tão ruim, não, velho. Tem chance de vir umas poções. Negócio nada a ver. Com certeza é o que mais vem, né? Você falou gátia, tinha que ter, né? Você falou gátia. Então, eu já tinha visto isso aí. Que as roupinhas vai ser por gátia mesmo. Vai ser por gátia. Aqui é montaria, ó. Será que tem garantido? Que da hora, mano. Então, aí não sei como é que funciona. Se aqui tem pitch, ou coisa do tipo, tá, né? Bonito esse aqui, hein? Gostei desses. Olha esse, velho. Que da hora, mano. Pichou 100%. Vai ser raio de o atingio. Eu preciso atirar pra pegar lixo. Né? É, então. Mas assim, pelo que deu pra ver, não tem assim tanta coisa que... que seja facilitadores pro jogo e tal. Aparentemente. Não posso bater o martelo aqui pra falar que não. Tem bastante cosmético. Isso aí tem de monte. Né? E tal. Os cosméticos eu não achei tão da hora assim, não. É, também eu esperava mais. E eu esperava em maior quantidade também. Mas como o jogo é novo, eu acho que os caras ainda estão fabricando as coisas, né? Também não sei se você vai adquirindo novas costumes aí conforme vai jogando. Provavelmente vai ter algumas aí. Provavelmente, tá, gente? Começar a sair as roupas de maid, de colegial, aí começa a se tornar a internet. Aí o bagulho vai estourar, velho. Aí sim. O Terra ficou frio porque fez maior pelinho, né? Então. Bagaceira, viu? Rulplay, suas considerações. O que você achou, cara? Eu curti bastante o combate. O mundo do jogo tá bem bonito, tá bem da hora. Bem representadinho, né? Mas que nem eu falei, por enquanto eu não vou fazer carreira no jogo aqui no japonês. Não faz nem sentido. Eu acho que é recomendação pra geral, sabe assim? Não querer focar em fazer muita coisa aqui no jogo. Porque, de fato, a gente não sabe quando você vai tomar um ban. Não sabe se é um bug. Não sabe nada, entendeu? E a tendência deles é eles talvez colocarem o IPBlock futuramente aí ou coisa do tipo. Então, assim, testa o jogo, baixa, cria a conta lá, testa, faz as baguncinhas e boa. Mas não fica com aquela tipo, não, eu vou tryhardar e vou fazer isso e aquilo e tal. Cara, assim, se você tiver tempo de tryhardar sabendo que você vai perder tudo, pode perder tudo em poucos dias, você que sabe, vai lá, vai na fé. Mas agora ter esperança de que você vai conseguir ficar jogando por muito tempo o japonês, eu acho que não vai dar muito não, né? Até porque também eu acho que vindo coisas novas, essa tradução também já não vai servir mais. E aí, acabou, né? Também estraga um pouco a imersão aí. Não entende nada do que tá acontecendo ali. É, é muito difícil, cara, você entender tudo que tá rolando ali e tal, né? Vou me segurar e esperar o global, né? Sim, sim, a tradução ali, ela ajuda um pouquinho, né? Você ter uma noção de onde clicar e tal. Mas o legal mesmo vai ser quando ele chegar no global aí e tal. E vamos torcer, torcer muito pra que venha uma versão pelo menos legendada em português, né? Seria extremamente bacana. Ô, Amazon, pelo amor de Deus, viu? Você tem dinheiro. Não dá uma bola fora de novo, né, Amazon? Por favor, né? É isso aí. Cara, eu agora, falando as minhas considerações, eu curti, assim, gostei do combate dele. Até porque eu sempre vou pender muito pra jogos que funcionam bem com controle. E ele, até o momento, tá funcionando bem legal com controle, sabe? Deu pra controlar bem a maior parte da interface e tal. Tenho que rever ainda alguns comandos e tal. E meu controle também, na experiência, ficou um pouco prejudicado porque ele tá meio zoado ou analógico. Mas, no geral, foi bem bacana, né? Eu diria, assim, que as skills, eu gostei e não gostei. Pelo menos essas iniciais, não sei se talvez o pano nível delas e depois as outras skills, como é que fica. Porque, assim, pelo menos elas me pareceram meio fraquinhas de efeito quando são colocadas no combate solo. E horríveis de efeito quando são colocadas em combate com muitos players, né? Ficou muita bagunça na tela, muita coisa. Aquilo irritou um pouco quando tem muita gente junto ali batendo no mesmo bicho. Mas eu acho que isso aí é questão também de se acostumar e tal. E nem sempre skills precisam ter também trocentos efeitos mirabolantes e tal, né? Eu só teria esse adendo aí. Elas não são feias. Só achei que faltou um pouco mais de trabalho com elas. Igual, tem umas skills ali que foi só um círculo brilhoso e acabou. Não teve mais uns efeitos. Faz vídeo review. Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer. Não sei se consigo com os conteúdos que eu tenho aí. Mas eu vou depois ver se consigo jogar mais um pouco dele. E formar uma opinião um pouco mais concreta do jogo aí. Mas até onde cheguei aqui, tá ok. Tá aprovado. E acho que quando vier o global, provavelmente eu devo fazer carreira nele sim. É que uma coisa, isso já é uma coisa mais pessoal minha. Eu ando um pouco cansado de jogo estilo anime, sabe? Apesar de uma época atrás eu estar querendo muito um jogo estilo anime. Que fosse bem imersivo, legal e tal. Eu acho que demorou chegar. Talvez o Blue Protocol chegasse na época que eu estava muito na vibe de jogo estilo anime. Eu ia curtir mais. Hoje em dia eu já estava querendo uma coisa um pouco mais no gráfico. Diria um pouco mais realista. Estou na pegada do Tera, sabe? Aquele que flerta com os dois ali, meio cartoon, meio realista e tal. Mas enfim, eu acho que de gráfico anime, pra mim, o Genchi já está de bom tamanho. Acabou, está ótimo. Não preciso mais daquilo. Mas esse aqui, cara, está muito legal. A questão gráfica dele também está bem bacana. A otimização, ela é boa, mas você não pode estar em contato com muitos players. Quando vem muito player, aí bagaça tudo. E aí não presta muito. Tem que testar aquele modo ali de poupar memória. De poupar memória, né? Eu vou depois dar uma olhada nisso aí. Porque ele realmente sugou bastante memória. Eu tive que tirar o navegador. Não deu pra rodar junto com o navegador. Porque estava engolindo tudo. Eu falei, ixi, errou. E o último jogo que fez isso comigo assim foi o Tera. O Tera, com aquela otimização linda e maravilhosa dele, estava engolindo a Hanna. Mas foi bacana, cara. A experiência foi divertida. Foi divertida aí. Mas assim, o FPS se manteve sempre no máximo. Cara, ele teve que ele se manter ali no 50, 60 direto. Então tá... O igual ao Tera seria maravilhoso. Ô, bicho, nem fala, cara. Porque o Tera dá aquela saudadezinha na gente, bicho. Deixa aquele vazio assim no peito, velho. Ainda vai fazer live de Tera? Bom, esse mês eu ainda vou fazer uma live aí. Um ano sem Tera. Se o Memo estiver aberto ainda, provavelmente vai ser lá no server Memo. Mas a gente vai combinando aí certinho. Eu vou tentar avisar vocês com uma semana de antecedência e tal. Pra, em geral, conseguir baixar o jogo e... E bagunçar junto. Beleza? Beleza. É isso aí. Bruno Play, mais uma vez, muito obrigado. Valeuzão. Pela presença. Nada, mano. Foi bom, foi bom. Foi bom? Foi bom. É isso aí, cara. E a galerinha aí, gente. Antes da gente encerrar de vez, vamos deixar... É claro aí que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o jogo ou sobre a gameplay nossa aqui. Podem comentar qualquer coisa aí que é interessante porque isso agrega valor, né? A live é o vídeo aí quando tiver salvo também. Esse bizarro que não para, velho. E é interessante saber o que a galera gostou e não gostou do jogo aí. Certo? É isso aí. Bom, gente. Então estamos encerrando por hoje. Não esqueçam de acompanhar o canal também nas redes sociais. É muito importante para ficar ligado aí quando tem conteúdo novo aí, novas lives e algumas outras postagens que a gente faz nas baguncinhas aí. Beleza? E não esqueçam, se você curtiu a live aí, curtiu o vídeo, já deixa o followzão que é bem bacana. E se inscreve, se inscreve também no canal que é muito importante e ajuda bastante a gente. Beleza? Deixa o like aí. E lembra também de compartilhar. Por quê? Porque eu sei que você tem aquele amigo que joga mal, mas você mostra aqui a live e os vídeos aqui do canal. E ele vai ficar feliz porque ele vai entender que ele não é o pior jogador do mundo. Porque tem gente numa situação pior que a nossa, sabe? No caso, eu aqui, né? Galera, valeuzão aí. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. E sayonara. Falou, povo! Tchau, 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 tchau Obrigado.